A obra que estava parada há cerca de três anos foi retomada em 2019 pela gestão do governador João Dória do PSDB. A nova pista da Serra da Rodovia dos Tamoios interliga o litoral norte à região do Vale do Paraíba. A concessionária entregou neste sábado 26 de março 22 dos 33 quilômetros de extensão. De acordo com informações, a pista funcionará para subir e deve reduzir pela metade o tempo de viagem. O que antes era feito em um percurso de 30 a 40 minutos, agora o motorista consegue percorrer em até 16 minutos. A obra entregue na sua página mais complexa mais do que isso, o Hora Investimento Rodoviário, uma obra de Serra do Brasil da história, com 3 bilhões de reais, no contorno da tarde. A partir de hoje, sábado, dia 25, começa operando para a população. Segundo o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli, o novo trecho está em formato de operação assistida. Os veículos podem transitar das 6 da manhã às 22 horas. É pedido para que a gente interrompa o tráfego, das 22 às 5, para que a gente faça aferição desses equipamentos. Tudo que o equipamento mediu ao longo desse dia, entre 6 e 22, ele está sendo averido. Ele está dentro do parâmetro, ele está dentro dos valores estimados, está dentro dos valores programados. Ele fez a correção, a medição correta, ele exigiu, ele foi exigido. Para o presidente da Câmara de Caraguatatuba, Tato Aguilar, a nova pista traz mais segurança aos usuários. Essa nova estrada, além da segurança, vai proporcionar muito mais a vinda das pessoas com segurança, para conhecer a nossa região, com turismo, com comércio, para nós é muito importante. O trecho da serra será usado apenas para a descida, e beneficiará cerca de 3 milhões e 300 mil moradores de São Sebastião, Ilha Bela e Caraguatatuba. Além de trazer mais fluidez no trânsito aos mais de 22 milhões de usuários, entre eles, turistas, todos os anos.